Eu cheguei na torre aqui pra vocês. Vão lá pra torre? Tá bom, eu tô indo aí também. Vambora, agora vamos enfrentar esse puto que o outro que a gente matou tinha 100 mil de vida. Quero ver quanto é que vai ter. Cadê tu, Zero? Tem mais. Hã? Chegando, tô chegando. Tem mais. Esse aqui vai ter mais? Esse aqui é pra ter mais, é um boss mais forte. Vou pegar aqui a minha... Aqui, ó. Bota o pau pra comer aí. Isso aqui, ó. Na torre tem um save lá em cima, né? Sim. Olha pra cima aí dele. Tem um TPzinho lá em cima. Dá pra chegar aqui e você pegar um save e ganhar um ponto. Tem na torre. Ah, ladrãozinho. Ladrãozinho, né? É, né? Não, mas o bom com o Anubis, galera, se esse for elétrico mesmo, com a passiva do Anubis, é... Transforma os nossos ataques em ataques de terra, né? Então... É. Vamos dar muito dano nele. É. Vai dar. Tá todo mundo aí? Eu vou contar até três e aí segura. Não, calma. Espero que o zero tá errado. Pô, agora ficou calor. Tem que trocar aí pra gente. A porta é aqui, gente. Não, aqui também é. A porta é aqui. A gente consegue entrar aqui. Tá, mas vamos ficar todo mundo do meu lado, vem. Calma aí, calma aí. Eu vou contar até três e aí a gente segura, tá? Tá. Calma aí. Tô aqui. Um, um, dois, três, vai. Consegui. Tá carregando ali. Entrei. 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 Olha lá, cutscene. Cutscene. Ah, cutscene. Entrei, entrei, entrei. Eu acho que esse aqui não é elétrico não, hein. Eu nunca tinha visto esse aqui, cara. Também não. O cara tem uma tropa de vagabundos aí, como é que é isso? Será que a tropa luta com a gente? Eu não sei. Ele é rico. Dinheiro, ele é rico. Dinheiro. Ele é rico. O poder dele é o dinheiro, é o Batman. Caralho! Ih, ele tem o Faleris e ele é o de fogo. Ih, é fogo. Eu tenho um bicho de água só aqui, gente. É o Marcos e o Faleris. Falei que era Marcos e o Faleris. Marcos e o Faleris. Cara, eu vou meter o... Ele tem... Ele tem 274 mil de feita. Que que é isso, galera? Moleque, meu anúncio, estou correndo aqui. Valeu, vou pedir mais food pra gente. Eu acho que não vai dar não, hein. Caralho! Cara, eu morri já. Morri. Pô, galera, aí vocês me complicam aí com essa... Sério. Help me, please. Tô indo, tô indo, tô dando a volta, tô dando a volta. Tô chegando, tô chegando. Já me pei? Olha. Pô, o ataque dele atravessa o parede, cara. Que ridículo. Eu tava safe aqui. Cara, a gente montou a pare errada, hein. Tem que ter pé... Pegou os caras de água aqui. Eu tô com o bicho de água aqui, pô. Agora a gente sabe, né? Pô, mas tinha 80 de dano no meu ataque. Não vai dar muito certo isso aqui não, hein. Voltou, Fênicão? Será que o meu cativa bate nele? Vai, cativa. Level 12. Ah, qual é, Zé? Ô, ô, ô. Pô, peraí. É o que eu tenho, Dave. Calma aí que eu vou pegar o meu... Ó, peguei o meu... Ah, explodiu o meu cativa. Ele explodiu o cativa. Pô, mas aí vocês que me fodem, mané. Não vai dar, não. Galera, eu tô dando tipo... Não vai dar, não, galera. Assim, olha a vida... Eu também tomo dano. Não, tomo dano e tomo, pô. Agora... A gente veio pronto pra bater no cara errado, né? Errei pro moleque. Pô, meu Grisbolt... Vai dar, não. Peraí, gente. Vou soltar o Anubis aqui e ver se ele faz alguma coisa, vai. Vai lá, Anubis. Me ajuda aí. Mas esse cara é muito forte. É, a gente precisa de água. Eu dei um de dano nele. Não, não existe isso do fogo dele atravessa a pilastra. Isso não existe. Então, eu falei, ele atravessa. Mas gelo contra fogo não... O gelo contra fogo é o contrário, Zero. Não funciona, não. Vai uma pedrada de gelo na cabeça dele e vai me machucar. Pô, meu Anubis tá de putaria aqui, cara. Porque no chefe, o Anubis buga. É sacanagem isso. Aí, morri. Eu levanto. E a gente tem dez minutos pra pegar ele, né? Dez minutos, não vai dar, né? O Dalva tá carregando a alma. Pô, eu vou ter que enfrentar esse cara sozinho. Calma, tá tudo bem? Cadê o fenicão? Não tô vendo o fenicão. Me assustaram aqui, brigado. Ai, Zé da manga. Eu morri. Eu e o Zero, a gente morreu diretaço. Cara, é louco. Eu acho que o Anubis tá bugado. E no boss, ele só manda esse redemoinho, cara. É, ele tinha que salvar... Cara, o poder mais forte do Anubis é aquele que ele pula muito alto, tá ligado? Muito, muito alto. Nossa, eu tô bugadíssimo. É realmente pronto. Nossa, o Zero, você conseguiu? Renascer? Voltei. Eu tô bugado, cara. Eu tô gigantesco. Cara, não dá, né? Você tá o quê? Gigantesco? Cara, eu tô gigantesco. Você é o gigantesco da colina? Eu é o Vascão da Gama? Cara, mas eu tô bugado também agora, minha amiga. Ué, eu tô bugado. Se eu for sozinho aqui, o bicho vai ter 260 mil de vida mesmo? Você tá bugado, né, o Zero? Tô, eu tô bugado, eu tô rodando aqui que nem uma Beyblade agora, sem parar. É, já era. Acho que não vai dar, mas deixa eu voltar pra base. É, vamos... Vamos herói agrupar, a gente bota a pau de... A gente vai ter que desconectar e conectar nesse jogo. Pra quê? Caraca, eu vou buraco muito com o cara. Vem cá! Baby, vê eu. Eu quero que você veja aí, eu... Eu tô na base aqui, ó. Na base do... O Fênix pra mim tá invisível. Do minério. Base do minério. É, você também não aparece aqui, o Zero. Vamos spawn aí. Calma aí, deixa eu entrar em você. Ó, Dave. Vem aqui. Onde é que vocês estão? Aqui, ó, Dave. Tá me vendo? Eu tô te vendo, o que vem? Olha como eu tô andando. Tá desfilando, né? Eu não consigo morrer. Morreu. O que aconteceu? Isso é, o seu bicho simplesmente morreu. Calma aí, eu vou lá pegar meu... Por que que não para de girar, família? Vou pegar mais coisas ali. É, não dá, né? Na situação, na conjectura atual, não dá. Mas, antes de eu... Que foi esse jogo? O meu cara morreu sozinho do nada. Esse aqui é o... É o cara Shining aqui. E é? O que é? É um humano? É um Tocu Tocu Shining. Ai! Caralho! Que isso? Moleque! Ô, Dave, se você conseguir pegar, rapaz, calma aí, não resguta não. Eu vou aí. Calma aí, Dave. Calma aí que eu vou aí. Se você conseguir pegar ele, é muito roubado. Calma aí, calma aí. É um Tocu Tocu. É um Tocu Tocu. Ele é Shining com poder de água. Viu o Hadouk que ele te deu de água? Eu acabei de perder, calma aí. Me deu Hadouk, Thiago, insano. Boa, tem 80 segundos até eu voltar aqui, ó. Qual o nível desse bicho? Para de rodar, mano! Para de rodar, boneco! A gente está aí, cara. Mano! Está durando um gato o jogo, Dave. Está muito bugado a gente. Vai lá, a gente está aí. Caralho! Qual o tipo desse bicho? Qual o tipo desse bicho? Meu moleque não para de rodar, não! Essas são só as coisas aqui, Dave. Caralho, mas level 50, rapaziada! Ele é normal. Ele é normal, mas ele está dando tudo. Eu vou conseguir pegar esse troço. É isso, sério? 50? 50! Caralho! Calma aí que eu vou tacar um pau para ajudar. Calma aí. Não, é impossível isso aqui. Não vai dar para dar conta aqui, galera. Desse bicho. Hum. Ele me parece um boss mais legal que o outro. Ah, ele me fudeu aqui, o que que é isso? Os caras estão fazendo autodestruição, minha vida. Eu estou 40 de vida, eu vou para o inferno. Não dá para pegar não, galera. Espera aí. Vamos embora daqui. Ele vai, ele vai explodir, galera. Ele vai me matar. Não, não, deixa. Boa, boa, Dava, boa. Junta nele, galera, junta nele. Na minha tela foi muito bom, cara, você explodiu. O que? O vídeo explodiu tudo junto em você. Foi muito engraçado. Pô, moleque, mano, eu não vou conseguir capturar, eu só tenho aquela ultra bola, eu não vou conseguir pegar isso. Você tem que pegar a bola lendária. É, eu não tenho bola lendária. Eu quero atirar, eu consigo, mano. Calma, Dava, calma, Dava, sai daí, sai daí. Dá o TP para cima da base, para cima da base ali, para cima, para cima. Olha o teu Suzaco, aqui, calma aí. Eu estou ajudando com o meu um de dano aqui, gente. Nossa, tomei de novo. Meu Deus. E morri em insta kill, tá? Teve uma eu. Insta kill. Caramba, bicho, leva 50. A gente está aqui luta com ele. Não, calma, ele está quase com quase metade da vida, Davi. Cara, a gente achou um Tocotoco lendário, mano. Que incrível é isso? Um Tocotoco Shire. Ele é muito OP, cara. É? Ele tem o Kamehameha bizarro, mano. Eu queria parar de rodar para poder ajudar, não consigo parar de rodar. Vardio, dá aí o zero. Não para, eu estou segurando W só, Pelicão. Eu estou literalmente segurando W. Cadê o bicho? Ali. O menino está aqui. Mas qual tipo desse bicho, galera? Ele é normal, só que ele tem dano bom de água. Ele é normal com água. Vai, Pelicão, vai, Pelicão, o Gavião da Fiel aí, vai. O Gavião da Fiel. Ó, o meu Faleris deu uns danos aí. Ih, mas ele tem bagulho de água, vai fluir com o Faleris. Caraca, olha o Hadouken de água dele, mano. Cara, o que é bom contra ele, Neutral? Nada, né? Eu não sei o que é. Pô, ele está vindo para cima de mim que nem maluco, galera. Me ajuda aí, rapaziada. Ah não, Ray Hound, não. Tem dois Ray Houses aqui. Corre Dava. Calma Dava, não, ele vai morrer. Não! Ai, pegou, 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 pegou. Pegou nada. Pegou, tira, tira nele. Não, 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 tira mais não. Puxa de volta o pau. Puxa de volta o pau. Gente, gente. Mata os Ray Hounds, eles vão matar ele. É 5% só de vida, não tem como. Não tem como, é 5%. Os Ray Hounds, eles vão matar ele. Os Ray Hounds ali, ó. Mata, vai para o inferno, não tem como, Fênix. Não, tem que ter. Daí, vê, esse bicho é muito raro. Não tem, cara, não tem. Nunca mais, nunca mais você vai achar esse bicho. Nunca mais, eu não tenho como. Como é que eu vou capturar, cara? Continua atacando. Continua atacando. São 5% só de chance. Deixa com menos vida ele. Acredita no poder do pau. Ele vai morrer. Ai, 5% só. Não dá, gente, não dá. Não, deixa ele com menos vida, calma. Menos vida. Calma, é vida dele, não tem nada. Ah não, mataram meu Vaelis. Opa, saco... 30%, sacode. Merda. Ai, caralho, mano. Ele vai morrer. Não, não, não. Sai daí, Hound. Vai arrumar o que fazer. Que que é esse barulho, mano? Ah, não vai dar. Eu tenho 4 bolas só mais dessas. Barulheira. Não, tira mais vida dele. Não deixa ele com essa vida, não. Ele não tem mais vida para tirar, o Fênix. Tem, 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 tem um pouquinho, tem um pouquinho, ó. Ah, ele é autodestruição. Ele quer se explodir aqui, ó. Suicide Man. Ele vai de kamikaze. Calma, que ele só está o pendelinho. Sacude uma vez. 30%, sacode de novo. Ah, só tem mais uma bola. Quase. Só tem mais uma bola. É essa agora, acredito. É, foi. Pela puta. Vai lá na base. Não dá. Mais uma bola. E a gente fica aqui. Cara, mas tem que matar esse R.H.H.D., galera. Faz a bola lendária. Eu não, eu não tenho como, não tem material para isso, pô. Não, tem sim, é fácil. É só minério com palúdio. E aí você faz o metal de pau. Lembra que eu falei? O metal de pau. É o metal de pau, cara. Eu vou ficar atirando nos rei rounds aqui. Não, eu tomo nos rei rounds. Eu tomo, tomo, tomo. Pronto, tira o jogo de ferro. Toco, Toco, boa. Ó, vai lá. Faz a lendária. Isso, faz a lendária e vem cá. Isso, faz a lendária e vem cá. Os usacos estão olhando a gente, calma. A gente fica aqui com ele. Tá bom. E você volta. E você fica aqui. Faça a bola lendária, ô zero. Moleque, olha esse ataque, moleque. Ah, cara! Ah! Calma aí, eu já sei fazer isso aqui, eu acho. Metal de pau. Metal de pau. Nossa, tudo bogado aí. Mas eu tenho que liberar para fazer esse metal de pau? Ó, esfera ultra, cadê? Não. Mais embaixo, mais embaixo. Mais embaixo. Ali, ó. Lendária. Você já liberou ela. Mas o metal de pau, como é que faz? É a rosa. Calma aí. É uma de metal de pau. Volta lá nela, na lendária ali. O que que precisa para fazer ela? Deixa eu ver. Ah, lingote de metal de pau. Lingote de... Então, aí você tem que fazer... Calma aí, calma. O forno. O forno elétrico. Ali embaixo. Você já liberou. Do lado da pokebola. Isso aí. Faz isso aí. Não dá, bicho. Consegue, consegue, David. Não consigo, tem muita coisa aqui. É o bicho mais rápido do mundo. Vai lá. Você consegue. Vai atrás. Cara, peraí. Como é que faz o circuito? É level 50, Dava. É level máximo esse. Não tem quartzo. Eu tô aqui com ele. A gente não tem quartzo, galera. A gente não tem quartzo. Não dá. Não dá. Infelizmente não vai dar. Eu peguei quartzo, botei na base. Quartzo, o zero. Nossa, mano. Não é possível, David. Quartzo tá na montanha de gelo. Eu vou... Ah, ele sumiu. Ele sumiu sozinho. Porra. F. Qual é, cara? Ele sumiu na nossa frente, cara. Que porra é essa? Ele sumiu. Detotou com o Runaway, mano. Detotou com o Runaway. Ele voltou. Ele voltou. O quê? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele voltou. Calma aí, cara. Ele vai matar de novo. Ele vai matar de novo. Ele é muito foda. 1% de chance de capturador. 1% de chance. Sacudiu. Opa! Dezoito por... Não. Ah, não. Vou tentar. Caralho, mano. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Fudeu. Não. Não, ele vai explodir. Fudeu. Eu tô tentando. Ele não paga a bola. Não. Caralho, mano. Eu ganho. Meus bichos ganharam 55 mil de XP nesse bicho aqui, tá? Me assista aí, gente. Mano, eu não consigo parar de girar, mano. Acho que tem que ressentar o seu... Qual é, galera? Me assista aí, na moral, pô. Eu tô tentando chegar e voltar pra frente. Meu moleque não para de rodar, irmão. Eu tô um pouquinho... Qual é, galera? Eu não consigo chegar aí. Qual é, rapaziada? Ai, caralho, que meralho, mano. Eu queria muito que você pegasse os Tokutoko. Ele era muito forte, cara. Eu nunca vi o Tokutoko com o Kamehameha. Eu acho que ele era. É a primeira vez. Eu acho que ele era o bicho mais rápido forte que eu já vi na minha vida. Ele mata o Jedi Dragon num off-stall zero. Numa só. Vamos olhar um. Caralho, na moral, mano. Vocês... Pera aí, gente. Não é, família. Dá uma resetada aí, não, meu tio. Dá um resetzinho. Mano, agora que eu aprendi esse negócio de ressuscitar o bicho, nunca mais eu vou deixar ele no pau. Eu só ressuscito. Eu vou subir nível. Tem umas bolas... Eu acho que eu paro de mexer quando eu tô no baú. O David, tem umas bolas... Umas bolas amarelas aí, sobran... Verde? Verde, eu tenho... Não, mas eu acho que posso fazer. A verde é baratinha, é ruim. Não tem pedra nessa base aqui? A porra. Olha a quantidade de ovo que o Dava tá ficando pronto. Aham. Caralho, eu vou sair do servidor e voltar de novo, mano. Não dá, não. Então sai e volta. Eu vou fazer isso também porque o meu cara tá muito bugado. Eu vou tirar o sprint. Fica aí, zero. Caralho, eu vou tirar o sprint pra você ver o meu cara como tá. Ó, vamos ver o bicho que vai sair aqui dos negócios aqui, peraí. Ó. Mano, dá pra me mandar no zap zap. Se eu aperto o W, eu começo a girar, mano. Eu tô parecendo um Beyblade. Eu acabei de fazer Astegon aqui. Porra. Esse bicho é bom? Pega ele e joga pra nós ver aí. O Astegon é um dos... Astegon é um dos... Não tem aquelas status. Ele é foda. Não tem aquelas status pelo mundo, Dava? Aquelas status. Ele é falta. É o Astegon é como se fosse o Cruel, né? O lado mau e o outro é o Paladino. Acho que não é isso assim. Palafito. Ah, você é o Paladino da Justiça, né, OZero? Paladino. Eu não sei se é Palafito. Tá da fila? Para que era meta. Eu vou voltar pra tela inicial e voltar porque não dá não, mano. Eu já fiz isso. Eu aperto no W, tu girou no vídeo. Zero, mandei uma foto porque eu não consegui tirar a print, mas ó... Mandou uma foto do Paladino? Manda a foto de agora. É. Manda a foto de agora. Meu cara tava gigante. O meu cara tava gigante. Ô, Dave, aproveita que a gente não conseguiu. Vamos fazer a primeira torre pra eu subir de nível? Tá bom. Primeira torre aí. Nossa, tamanho desse ovo aí, cara. Caralho, como é que tá o filme, chat, namorado? O que que foi? Eu vou pegar o ovo aqui, Dave. Roubei. Roubei o ovo. Olha o olho do Fênix do lado do meu boneco. Vou mandar pro Dave a foto pra ele entender. O meu boneco dele. Eu caí no chão, no boss lá, quando eu voltei, né, eu morri. Eu voltei assim, ó, gigante. Eu vou lhe mandar uma foto aqui. Caralho, o Astergon tem mineração quatro, tá? No loco. É o único que tem. Tu viu que tu me dá um. Pra que que tu quer isso? Parou, parou de rodar, família. Eu potei um pra mim. Taqueshi. Taqueshi, mandei pro Taqueshi e pro Dave. Olha aí no Whats, o Dave, como que eu tava, o meu cara gigante. Ai, caraca, na moral. Queria me dar um Asterzão aí e dava. Caralho, que porra é essa, Fênix? Eu não sei, eu voltei, mas o cara tava gigante. Fênicão da massa tava como? Giga e Giga Ultra. Cara, isso aqui é muito bugado, Dave. Vem cá, vei. O que? Vira pra esquerda aí. Os bichos ficam pegando e dropando os itens, ó. Ué, por que que estão dropando os itens, gente? Não sei. Caraca, esse jogo tá muito bugado no Xbox, mano. Galera da Xbox, vocês são uns guerreiros, mano. Vocês são uns guerreiros, mano.